Respeito, olha, você que sofreu com a falta de combustível, você lembra? Esse risco não está terminado não. Tem a possibilidade de problemas aí na distribuição de combustível por causa de um problema num navio. Você acredita nisso? Clebson Lustosa nos explica. Depois de dois meses do fim da greve dos caminhoneiros, seu Ayrton fala como está sendo o dia a dia dos profissionais para abastecer os caminhões no terminal de petróleo de Terezina. Você marca a hora para carregar e você entra. Agora tem cara que passa dois dias, um dia, para carregar. Tem cara que passa oito dias aí parado, esperando para carregar, para se carregar. É o normal? Rapaz, tem vezes que está cheio, né? Vezes que está lotado, aí não se carrega. Espera se abastecer, depois entrar para se carregar. O desabastecimento de combustíveis nos postos foi um dos principais problemas acarretados pela paralisação do mês de maio. E segundo este caminhoneiro, a demora em abastecer os caminhões acarreta prejuízos. É perca de tempo, dinheiro também, né? A gente já sai daqui tarde, aí tanto para a gente como para o proprietário lá. A gente já sai tarde, muita gente está faltando lá combustível lá nos postos. Aí aqui demora. E o estado do Piauí pode passar por outro desabastecimento de combustível. Só que dessa vez o problema da distribuição não seria provocado por uma greve, mas sim por um problema de transporte da carga no mar. Por telefone, o presidente dos donos de postos de combustíveis do estado diz que o navio que transportava os combustíveis apresentou um problema, atrasando o descarregamento no porto de São Luís, no Maranhão. Eu não sei exatamente o motivo do atraso do navio, mas ele já está em São Luís e deve iniciar o descarregamento dele. Esse processo deve levar um dia. Tem uma demora na logística para chegar de São Luís até Teresina. Não há um risco de um colapso de falta de S10. Ainda segundo o presidente, até o final da próxima semana o problema deve ser resolvido. Não trazendo prejuízos para o consumidor final, o motorista que precisa abastecer. Com relação a prejuízos, a gente de posto com certeza vai ter, porque nós estamos enfrentando fila e nossos pedidos não são atendidos a contempo, por conta desse atraso. Mas isso não deve prejudicar a população, porque, como eu disse, vai faltar num posto A, mas num posto B vai ter.